Foi noticiado agora. Alvinegro negocia a vinda de destaque argentino. Veja mais. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com o maior clube do Brasil. Presença forte no vestiário, Joel Carles segue no Botafogo após a demissão de Lúcio Flávio e a contratação de Thiago Nunes, anunciado oficialmente nesta quinta-feira. O ex-zagueiro auxiliará o novo treinador e vai rodar entre setores do clube. Recém-aposentado dos gramados, o argentino faz cursos de gestão esportiva desde o começo do ano. O desejo de Carles é ser treinador um dia. Inicialmente, o antigo capitão trabalharia com as categorias de base, mas ele foi chamado para integrar a comissão do time profissional ao lado de Lúcio Flávio pelos jogadores. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, o Botafogo segue focado para a reta final do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube alvinegro também está planejando os próximos passos para a próxima temporada. Dessa forma, o atacante Pablo Solari, do River Plate, está na mira da equipe para 2024. Pablo Solari, atacante de 22 anos, do River Plate, está na lista do Botafogo para a próxima temporada, de acordo com informações do jornal Crack Deportivo, da Argentina. Com apenas 22 anos, Pablo Solari é peça fundamental para o River Plate. O jogador atua pelo lado direito do ataque, além de desempenhar a função de centro-avante quando centralizado. O atleta possui convocações pela seleção argentina sub-23, na qual está se preparando para a classificação aos Jogos Olímpicos de Paris em 2023. Na atual temporada, Pablo Solari tem 42 jogos pelo River Plate. Nesse período, o jogador marcou 12 gols e concedeu 11 assistências, atuando no Campeonato Argentino, Copa Libertadores da América, Copa da Liga Argentina e Copa da Argentina. Pablo Solari tem contrato com o River Plate até dezembro de 2026. O jogador renovou o vínculo com a equipe argentina em julho do ano passado. Portanto, ainda de acordo com a imprensa local, o atleta está pode deixar o clube de Buenos Aires. E aí, torcedor? O que acha do interesse do fogão em Solari? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.